E a quantidade de trabalhadores com diploma universitário que ocupam vagas fora da própria área aumentou, sabe quanto? 21% em três anos. Enquanto isso, 9 milhões e 400 mil estudantes chegaram ao ensino superior, segundo o censo do INEP mais recente. Um recorde. Mas a concentração de estudantes em poucos cursos, 27% dos universitários brasileiros fazem pedagogia, administração, direito e enfermagem. Por outro lado, outras áreas enfrentam escassez de mão de obra. No setor de tecnologia, por exemplo, o déficit estimado é de 500 mil profissionais até o ano que vem. Para entender melhor esses dados, o impacto deles, a gente faz conexão com a economista Cristiane Quartaroli. Cristiane, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão. Quando a gente fala que o estudante foi lá, fez um curso de 4, 5 anos de graduação e depois não consegue a vaga, dá um susto. Muita gente pode se perguntar, será que ainda vale a pena fazer um curso superior no Brasil? Qual que é a sua avaliação? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, boa tarde a todos. Chega a ser até um pouco frustrante, né? Essa pesquisa, quando a gente vê os dados dessa pesquisa. Com certeza, né? E assim, a gente teve o mercado de trabalho brasileiro e do mundo também, né? Ele vem mudando muito, né? Nos últimos 10 anos, aí, se a gente pensar com todo esse aumento de tecnologia que a gente está tendo. Então, assim, o que nos parece é que há um descompasso entre as universidades, quando a gente pensa em Brasil, principalmente, né? E o mercado de trabalho brasileiro. E aí, portanto, a gente acaba chegando nessa situação que você mencionou, com escassez de mão de obra para algumas áreas e sobra de mão de obra para outras áreas, né? Justamente por conta desse descompasso aí, isso acaba frustrando, com certeza, muita gente. É, e a gente viu que a concentração são em cursos tradicionais, né? Que todo mundo já sabe a área de atuação. Você acha também, Cristiane, que um fator para ter pouca gente, por exemplo, na área de tecnologia, é o fato que são profissões realmente muito novas e que a gente, muitas vezes, nem sabe que papel elas desempenham na prática, quais funções ali são específicas na área de tecnologia. Você acha que falta também uma maior informação? Olha, Kelly, eu acho que faltam algumas coisas, tá? Claro que uma delas é essa que você mencionou. Na minha visão, eu vejo que falta também uma especialização melhor das universidades, né? De direcionar esse profissional para áreas específicas, porque a área de tecnologia, ela abrange muitas coisas. E tem uma outra questão também, que pode estar impactando esses números aqui no Brasil, que é a questão do trabalho remoto, né? Muitos dos profissionais que hoje trabalham na área de tecnologia trabalham de forma remota. E isso acaba viabilizando com que esses profissionais trabalhem para outras empresas que não estejam locadas no Brasil. E aí, por isso, a gente não vê essa distribuição desse profissional aqui no Brasil, porque provavelmente essas pessoas acabam tendo um retorno, um rendimento melhor sendo locadas em outros países também. Então, eu acho que tem várias nuances aí que acabam interferindo nesse novo mercado de trabalho que a gente está vendo daqui para frente, né? Você tocou num ponto importante, que é o seguinte, a gente pode estar perdendo talento, então, para o exterior, mesmo que a pessoa não saia aqui do Brasil. Que impacto a gente tem aqui para o nosso sistema produtivo, para a nossa economia, Cristiane? Os impactos, eles tendem a ser relevantes, não no curto prazo, claro, porque esses... É algo que... e mais estrutural, né? A gente demora para ver esses indicadores nos índices e o resultado desse comportamento nos índices mensais que a gente acompanha de curto prazo, mas com certeza pode ter um impacto relevante no futuro, né? Pensando aí em crescimento da nossa economia, né? Por exemplo, hoje a gente tem um mercado de trabalho brasileiro que está bastante aquecido, né? Depois da pandemia, a nossa taxa de desemprego de forma geral, ela caiu bastante, o rendimento médio, ele vem crescendo, concentrado em alguns setores específicos. A gente tem muita concentração de melhora no emprego e na parte de agropecuária, né? Que foi um dos setores aí que impulsionou o PIB nos últimos anos. E uma reversão nesse movimento, né? Se a gente daqui pra frente começar a ver uma piora nos indicadores de mercado de trabalho, que não é o que a gente está vendo ainda, muito pelo contrário, hoje o mercado de trabalho aqui está bastante positivo, tirando essa questão que a gente está analisando aqui. Se a gente tiver uma piora daqui pra frente, isso lá na frente tende a impactar no nosso crescimento econômico, com certeza, de forma negativa. Agora, Cristiane, você acredita que essa tendência... Porque eu vou até trazer aqui novamente esse número. Aumentou em mais de 20% em apenas três anos o número de trabalhadores formados atuando fora da área em que estudaram. Você acredita que essa é uma tendência? A gente pode ter ainda um aumento maior desse índice? Ô Kelly, é muito curioso isso, né? Se a gente pensar, são três anos, três anos, a gente está falando aí pós-pandemia, né? De fato, a pandemia, ela trouxe uma alteração na forma de trabalho, no tipo de trabalho que a população tem, né? Agora, de afirmar que isso é uma tendência daqui pra frente, eu acho que é difícil ainda a gente afirmar essa questão, tá? Mas, de fato, na minha visão aqui, considerando os estudos que a gente faz aqui, o que a gente percebe é que, de fato, há mesmo um descompasso, né? Das universidades brasileiras com o mercado de trabalho. É uma questão que eu imagino que seja mais profunda, vamos assim dizer, né? Das universidades se atualizarem, pra que elas possam ter profissionais mais adequados pras profissões que virão aí pros próximos anos, né? De fato, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos no sentido de mercado de trabalho, porque isso vem mudando já há um bom tempo, né? A forma de trabalho, os trabalhos em si, né? Tirando, claro, as profissões que são mais as clássicas, né? Médico, dentista, isso acaba que não vai acabar, mas tem muita profissão que a gente está vendo que pode ser que o perfil desses profissionais tenha que se mudar. Não que a profissão deixe de existir, mas que a forma da faculdade, das universidades, de ensinarem esses profissionais tenha que mudar um pouco pra que eles consigam se encaixar aí no mercado de trabalho nos próximos anos. Exatamente. E sobre as universidades, a impressão que a gente tem, olhando aqui de fora, é que realmente o desafio é se aproximar mais da realidade do mercado, ouvir e tentar adaptar a grade de uma forma mais rápida, porque hoje até realmente montar essa grade adequada à necessidade, o mercado já mudou de novo e fica desatualizado. Então, é um desafio grande que o Brasil precisa superar. Cristiane, muito obrigada pela análise, viu? Uma boa tarde pra você e até a próxima. Obrigada, Kelly. Boa tarde e até a próxima. Até.